Isso, que você está falando com o cidadão, entendeu? Tenho o maior respeito pela corporação, mas isso aí não é atitude, sabe? De uma forma legal da polícia militar abordar cidadão dessa forma. Simplesmente porque a gente tem que se curvar a ele. Me diga, é, eu tenho que me curvar a polícia militar toda vez que vier me abordar? Eu tenho que falar bem mansinho, com calma? Eu tenho que me ajoelhar? Me diga que eu saldo meu carro e me ajoelho. Parece que o cara queria isso. Porque simplesmente, policial militar, nem todos quero deixar bem claro, nem todos. Nessa corporação aqui de Coelho Neto, eu tenho um amigo, que é uma pessoa lá que eu estimo, tenho a maior consideração, que é um rapaz, o nome é o David, entendeu? Uma pessoa sensata, um cara bacana, entendeu? Um cara muito respeitador. Mas essa forma bem aí, você vai ter, como é que eu posso dizer, você vai ter uma negação por parte da população dentro de Coelho Neto. Se esse soldado for lhe representar nas ruas, sobre um comando seu, ele não vai lhe representar, eu volto a lhe dizer. Eu só queria deixar aqui o meu descontentamento, como eu falei anteriormente, o meu recado. E meu muito obrigado. Fica aqui a dica, reveja o que está sendo feito nas ruas. Estão abordando cidadão, entendeu? Estão cobrando deles respeito, enquanto que essas pessoas têm respeito por todo mundo. Eu muito obrigado.